Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Split News. Hoje começamos com a notícia de que a Valve pretende apoiar quem quer arreparar o Steam Deck embora não aconselhe a fazê-lo porque podem estragar a consola. O Raiders Republic vai estar de borla durante 24 horas só no dia de amanhã. A Electronic Arts não quer perder o look das suas lootboxes em FIFA e não pretende retirar essa funcionalidade. Por fim temos a Peta que está bastante zangada com Ubisoft por causa das lutas de galos. Ainda faltam dois meses para a Valve lançar a sua Steam Deck a sua consola portátil que pretende fazer concorrência à Nintendo Switch. Pois bem, a Valve já veio dizer que apoia ou não vai pelo menos impedir a ninguém que abra a consola que façam as suas atualizações, as suas modificações e reparações no entanto não aconselha. E para mostrar que bom desportivismo decidiu fazer então o teardown oficial ou seja, desmanchar a consola e mostrar como é que se trocam os componentes nomeadamente o seu SSD e o seu stick analógico que como sabem pretende ser então substituível ao contrário da Switch que é um dos problemas, o famoso drift que a Valve espera não ter na sua consola. Ora, o vídeo como podem ver começa com o desaparafusar da traseira são oito parafusos e depois aceder aos componentes lá dentro a Valve diz que a bateria é super sensível ao tentar abrir a consola é possível que se fura, se não tiverem cuidado, se não souberem o que é que estão a fazer que se fura a bateria causando até problemas desta ardeira e até explodir a consola. Não é a primeira vez que isso aconteceria na indústria. Disse também que é possível tirar então o stick analógico ele diz que tirar é muito fácil, é só desapertar dois parafusos o problema ao que parece é colocar um novo. Quanto ao SSD, há aquela manzice que é comprar a versão mais barata de 64 GB e depois obviamente melhorar a portátil com discos maiores. A Valve diz que sim senhora podem fazer isso mas atenção que é necessário esperar que a Valve lance os SSDs compatíveis e os locais onde podem comprar portanto todo o material substituível vai ser então disponibilizado pela Valve mas ao colocar um SSD é preciso ter atenção por causa do sobreaquecimento portanto o disco que a Valve escolheu para a portátil foi otimizada para trabalhar perto do local do modem onde passam as frequências, digamos assim um wireless e se colocarem um disco qualquer que não tenham estas mesmas características daquele que oferece na consola pode haver então interferências e a consola deixar de funcionar. Tudo o que fizerem na consola já sabem se danificarem alguma coisa perdem a garantia portanto obviamente que este vídeo foi mais para mostrar aos profissionais digamos assim das reparações como o iFix eu por acaso sigo bastante os teardowns do iFix eles são mesmo especialistas em qualificar o grau de reparabilidade dos aparelhos telemóveis por exemplo e a Valve assume aqui então o apoio à reparação obviamente não impedindo que as pessoas abram aquilo que é a voz obviamente têm que ter cuidado depois de fazer exatamente isso quando está fora da garantia de tentarem fazer reparações ou melhorias da consola personalizações enfim, tudo aquilo que o pessoal do modem que faz às suas consolas para tentar tirar o máximo proveito da consola portanto a posição da Valve é clara apoia-se em senhora vai até deixar a lista de recomendações do material no entanto diz não façam não façam que vocês vão estragar a consola e depois vão ter problemas de garantia e podem até se aleijarem no caso da bateria de explodir no entanto a consola sai em dezembro mas há muitas pré-reservas há quem já diga que a Valve não vai conseguir entregar consolas a todos os clientes e há muita gente se calhar só vai conseguir arranjar consolas em 2022 uma notícia que nos chega da Ubisoft é que Riders Republic que está há um mês de ser lançado o jogo vai sair vai estar de borda durante 24 horas no PC no dia 12 de outubro portanto é uma oportunidade de decidirem se querem o jogo ou não mais tarde obviamente mas podem jogá-lo de borda acho que o conteúdo está todo disponível portanto todos os 5 modos de jogo portanto da carreira os modos multijogador apenas o tutorial é que está desligado se é possível saltar de imediato para as atividades tanto a solo como o PvP todos os modos do jogo ok? free to all portanto desafiar 12 jogadores estarem num ring onde não é possível fazer então uma série de eventos numa playlist e portanto é interessante que é uma oportunidade digamos assim deste jogo que vai estar disponível no dia 28 portanto eu disse falta um mês falta menos de um mês dia 28 de outubro no PC Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X e Stadia a Ubisoft abraça sempre todas as plataformas neste momento e portanto Riders Republic eu já o joguei já o joguei a beta e houve muita gente que jogou o jogo que tem muito potencial e basicamente é preciso uma otimização provavelmente esta versão PC deve ser para responder às críticas digamos assim de que a beta não estava otimizada provavelmente a Ubisoft vai aproveitar este dia gratuito entre aspas este dia gratuito para que os jogadores não só decidam se o jogo está com a qualidade para depois ser adquirido como vai aproveitar o feedback instantâneo obviamente para provavelmente ter mais um mês para afinar aquilo que faltar algum bug alguma otimização que seja então reportada muitíssimo muito interessante da Electronic Arts todos nós sabemos que a FIFA Ultimate Team é uma autêntica galinha de ovos de ouro para a Electronic Arts portanto mais que as vendas do jogo obviamente que os FIFA Coins e todo o dinheiro que a Electronic Arts ganha com as microtransações a vender packs a vender os cromos digamos assim os cartões com os jogadores é onde está o dinheiro e a Electronic Arts não pretende abrir mão disso mesmo que as leis mudem mesmo que as autoridades andem atrás da Electronic Arts a Electronic Arts diz que prefere negociar prefere estar à disposição obviamente para se falar prefere mesmo ser considerado jogo de casino e gambling apesar deles dizerem não que não admitem que seja um jogo de gambling ou jogos de azar como quiserem chamar que é comparado obviamente aos jogos que se vê online de casinos a Electronic Arts diz que não mas se tiver que ser e que se aleia neste caso estávamos a falar do Reino Unido portanto o seu um dos seus executivos o Chris Bruzo numa entrevista ao Eurogamer disse então que está disponível está disponível para conversar mas não vê abrir mão desta monetização por causa de obviamente todo o lucro que isto dá para a empresa ele diz então vou fazer quad estamos a lançar um produto de grande valor e aparentemente estamos porque 100 milhões de pessoas estão a jogar portanto 100 milhões de pessoas a jogar FIFA e então alcançando obviamente todas as pessoas das plataformas as receitas são muito significativas portanto nós normalmente apontamos às vendas de um jogo e este FIFA 22 foi um sucesso já que foi falado que bateu recordes sobretudo porque PES não foi lançado este ano ou saiu de uma forma free to play o eFootball e então a Electronic Arts conseguiu agarrar muita gente provavelmente que veio do PES e então mais dinheiro que entra obviamente FIFA Ultimate Team continua a gerar então muito dinheiro e as lootboxes obviamente não é algo que a Electronic Arts queira abrir portanto ele diz que está disponível para falar portanto falar sobre os extremos até da situação e ele diz que prefere trabalhar com soluções reais para os jogadores provavelmente ao ser considerado gambling os menores vão deixar de poder jogar vai ter que haver formas de autenticação provavelmente menores de 18 anos não podem jogar o modo Ultimate Team ou pelo menos nestes modos em que estão atualmente a Electronic Arts prefere adaptar-se a isso tudo e obviamente não abrir mão então desse lucro que é as lootboxes por fim queria aqui acabar com uma notícia sobre Fair Cry 6 a PETA está em cima de Ubisoft não por causa dos inúmeros animais que existem durante toda a série em que podemos matar animais selvagens domésticos cães tigres leões tudo aquilo que aparece obviamente nas florestas mas desta vez centra-se num ponto exato que são as lutas de galos os cockfightings basicamente são uma homenagem a jogos como Mortal Kombat há dois galos até que são ligações diretas ao Sub-Zero e ao Scorpion e basicamente é uma arena de combate de dois dedos side-scrolling em que temos golpes e especiais digamos assim e o jogo em si até está divertido ver as animações dos galos à bicada digamos assim e ao pontapé uns aos outros é algo inofensivo para um videojogo obviamente que é para maiores dos 8 anos o Fair Cry é tudo menos amigável digamos assim e é um jogo para adultos e portanto esta é uma das atividades na ilha ainda por cima de uma ilha inspirada em Cuba em que há lutas de galos na vida real e portanto o jogo tenta recriar isso no jogo de uma forma até divertida e temos colecionado os vários galos que são espalhados pela ilha mas quem não está a achar muita piada isso é a própria PETA que é a entidade que trata obviamente dos direitos dos animais e portanto eles querem simplesmente que a Ubisoft retire que faça uma atualização do jogo a retirar então essa parte visceral do jogo como se o jogo não tivesse obviamente sangue e headshots e desmembramentos por todo lado mas obviamente eles estão então a fazer alguma pressão para a Ubisoft retirar este mini jogo digamos assim porque diz que glorifica a crueldade com os animais neste caso os galos e portanto vamos ver o que é que isto dá se a PETA então vai entrar com alguma ação judicial ou qualquer coisa assim mas pronto acho que a Ubisoft está mais que habituada em termos deste tipo de polémicas relativas com violência e animais e vamos ver como é que isto vai dar seja como for o Quack Fighting no Fair Cry 6 é bastante divertido Estas foram as notícias de segunda-feira uma semana começou um bocado de morda-pã nos treinos de videojogos já de seguida vou gravar o podcast Split Chicken portanto amanhã não percam mais um episódio obrigado por assistirem não se esqueçam de dizer nos comentários o que é que vocês acharam das notícias comentem se as lootboxes do FIFA devem desaparecer ou não o que é que acharam disto do Cock Fighting sobre a guerra entre a PETA e a Ubisoft não se esqueçam de deixar o vosso like para apelar este vídeo que ajuda muito e se ainda não estão subscritos no canal subscrevam ativem o sininho para receber as notificações deste espaço quase diário de notícias sobre os videojogos obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo um grande abraço o A CIDADE NO BRASIL